Presidente, pela ordem. Senador Paulo Paim, com a palavra, Vossa Excelência. Primeiro, eu cumprimentar Vossa Excelência pela decisão tomada, acompanhando todos os líderes, e já que Vossa Excelência vai entrar no dia, eu faço um apelo. Claro, todas as categorias que estão aqui têm interesse em todas as matérias que no momento estão colocadas na pauta. Estão aqui centrais sindicais, sindicatos, fedegações, confedegações, e um dos temas que os trabalhadores gostariam de ver votado é o que está no PLV nº 5, 2014, e na MP 632, de 2013, que resgata a questão da licença classista para os movimentos sindicais. E aqui, tanto a Anfip, o Sinais, Sinais, de todas as categorias, estão na mesma linha, e claro, que uma das PEC fundamentais, e aqui o senhor Ruelito me lembra, é a PEC 77, que há essa expectativa muito grande, que trata desses profissionais. E claro, senhor presidente, o apelo que eu faço, já conversei com Vossa Excelência mais uma vez, sobre a questão do empréstimo de canoas. Obrigado, presidente. Eu queria assumir com o senador Paulo Paim o compromisso de que essa matéria será apreciada na sessão de hoje, sem problema nenhum. Ela é evidentemente que não depende da pauta trancada. Ontem essa questão, adicionalmente, foi colocada aqui, também pela senadora Anamélia, e eu me comprometo, e os líderes todos se comprometem, com o desfecho, no sentido de que nós possamos aprovar essa insubstituível operação de crédito. Senhor presidente, eu pediria, então, seria possível começar, então, pela 77? É possível começar pela votação da 77? Não é, porque eu consegui. Nós vamos tentar votar, a exemplo do que fizemos ontem, duas medidas provisórias, rapidamente, e aí entraremos na pauta, na apreciação da emenda 77, como pede, vossa excelência, outro senador. Eu pediria a todos que... Os senhores são, como sabem, muito, muito bem convidados, mas para que funcionem bem os nossos trabalhos, é muito importante...